É exclusivo, a nossa reportagem está na SP 320, aqui próximo ao trevo, que dá acesso a Santa Clara do Oeste, quando esse veículo acabou tendo aí algumas avarias ao sofrer um acidente. Você está vendo aqui que o SAMU foi chamado também a comparecer agora às 7 horas da manhã, nesse local que dá SP 320, vamos para 635, 635, e nós estamos aqui então para trazer essa informação. Aqui o veículo, bem aqui, e o pessoal do SAMU está aqui também, o condutor já assina um termo aqui de SP, ele não quer ser levado até o UPA, porque também não sofreu nada, mas o carro dele teve algumas avarias aqui, dois pneus que acabaram sendo estourados. O condutor está aqui, evidentemente, trocando dois pneus para o veículo, e a gente vai tentar saber o que aconteceu, que a informação é que um veículo teria fechado mesmo nesta curva que dá acesso aqui à rodovia, ao fim da Cunha. Bom, o senhor diz aqui que foi fechado por um veículo e fez no dia? Isso, um Gol Branco. Ela vinha na contramão. O Gol Branco estava na contramão? É. O senhor vinha de onde? Para o estaboado. Para o seu estaboado. E o senhor falou, não bater nele? Eu desviei, só que o carro perdeu a tração. E aí o senhor teve dois pneus que se estouraram. E ele foi embora? Foi. Se não tivesse acontecido. Além dele, outros veículos também chegaram. Além do senhor, outras pessoas visualizarem também na contramão? Uma caminhonete e o Neguinho da Mola. O Neguinho da Mola também viu. Viu. Dere sinal a ele que estava na contramão, ou ele simplesmente se ignorou? Como que uma rodovia dessa o cara não vai saber que está na contramão? Ele estava sozinho ou não? Ele estava. Eu também. Gol branco desse mais novo? Gol branco G5. G5 ou G6. G5 ou G6. Então, o pessoal viu na contramão e o senhor acabou ficando com prejuízo e com perigo também, né? É. Ainda bem que estou vivo, né? E são, para contar a história. E ele seguiu reto na contramão? Seguiu reto, viu o continhão e voltou. Sentido? Tabuado ou Santa Clara? Tabuado ou Santa Clara. Gol branco desses que você acabou aqui G5, que você falou, e acabou causando esse acidente agora. Ele ficou com prejuízo aqui dos dois pneus que estouraram. Vai ter que chamar um 15 para ser removido até o da Fã do Sul. Mas, graças a Deus, está vivo. O SAMU está por aqui também. Ele já assinou, não teve nenhum ferimento. Portanto, já assinou um termo, a gente dispensa. Não vai precisar ser socorrido pelo SAMU. É a nossa reportagem. Rádio Santa Pé, sempre o G5. A informação prestigia até você. Condutor na contramão, causa acidente com o veículo de Santa Clara do Sul. O doutor contou que o motorista estava na contramão. O que é que o motorista estava na contramão?